Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético bateu o América por 3 a 1. Marcelo abriu a contagem depois de uma boa jogada de Cafuringa pela direita. Gol foi de Canela, mas valeu. Dois minutos depois, Edinho empatou aproveitando um passe de cabeça de Marcão. Quase no fim do primeiro tempo, Reinaldo foi derrubado por Pedro Paulo e o juiz Valdir Rodrigues deu o pênalti. Os jogadores do América não se conformaram e partiram para cima do juiz. Tentativa de agressão E no final da confusão, Getúlio cobrou o pênalti e marcou. Atlético 2 a 1 Aí o técnico Iustrique invadiu o gramado e quis pegar o árbitro. O juiz Valdir Rodrigues tentou expulsar Iustrique. Mas o preparador americano disse que ninguém poderia impedi-lo de orientar sua equipe. E para segurar o Iustrique, não foi nada fácil. Aos oito minutos do segundo tempo, Danival marcou o terceiro gol atleticano depois de jogada de Reinaldo, que insistiu bastante no lance.